Música Meu nome é Falcão, sou guia de turismo da Enseada Turismo e nós estamos aqui no nosso ponto de apoio em Mundaú para dar início a rota do Flechaú esse passeio que está sendo iniciado hoje pela Enseada Turismo no litoral oeste do Ceará sejam todos bem-vindos, bom passeio e aproveitem a paisagem Música Música Estamos aqui no rio Mundaú são 160 km de extensão, dentre eles 20 km de ar de manga uma área navegada Música salem e gatas la fundem le gusta sudar el alcohol sola la pasa mejor un vestido de cristian de ol siempre llega cuando sale el sol dame lo que yo seré Música E agora qual vai ser a programação? Música 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 Música